Fala pessoas, tudo certo? Você está e eu de novo aqui, Profissional Z, para mais um vídeo sensacional. E você já sabe, se começou com a carequinha na tela, é porque é um careca de saber, exato. Esse vídeo curto, objetivo, didático, bem ao ponto daquilo que você precisa. E a gente vai dar sequência no que nós estamos falando, que é a parte de morfologia, especialmente a formação de palavras, especificamente derivação. E hoje, nós vamos mostrar duas derivações que as pessoas sempre confundem, que é a derivação prefixal-sufixal e a derivação parassintética. Beleza? Mas calma, não se preocupe, porque hoje você vai ficar careca de saber. Bora lá? Muito bem, pessoas. Então, olha só, para você não ficar mais preocupado, para você entender de uma vez por todas como funciona. Nós já falamos aí que existe a derivação, a derivação prefixal, que é uma de um tipo, a derivação sufixal de outro tipo. Agora, nós temos a possibilidade de ter a derivação prefixal-sufixal ao mesmo tempo e é parassintética, que muita gente confunde com a derivação prefixal-sufixal. Por quê? Primeiro, derivação prefixal-sufixal é quando eu coloco um prefixo e um sufixo diante do radical. Beleza? Ao mesmo tempo, criando uma nova palavra. Olha só, se eu pego a palavra infelizmente, in é meu prefixo, mente é meu sufixo, que eu adicionei a palavra feliz e virou infelizmente. Infelizmente é uma palavra nova. Beleza? O que acontece na derivação prefixal-sufixal? Nela, se eu tirar o prefixo, a palavra continua existindo. Ó, felizmente existe. Então tá tudo certo. Agora, faz o contrário, deixa o prefixo e tira o sufixo. Infeliz também existe. Então isso é uma derivação prefixal-sufixal, porque eu coloquei um prefixo e um sufixo e eles são independentes. Eles formam palavras independentes, mas os dois juntos formam uma palavra nova. Então digamos que eu tenho três palavras aqui, que seria, ou melhor, quatro, né? Que é a palavra feliz, que é a palavra base. Aí eu tenho infeliz, que é colocando o prefixo. Felizmente, que é colocando o sufixo. E infelizmente, colocando o prefixo e o sufixo. Tranquilo? Fácil? Uma boa. Agora, por que as pessoas confundem com a parasintética? A parasintética, você coloca o prefixo e o sufixo também, porém, a palavra não existe sem os dois. É, a palavra não existe. Ou seja, eles não são independentes, eles são dependentes. Tem uma relação de dependência. Eu preciso ter o prefixo e o sufixo para a palavra acontecer. Eu vou colocar a palavra existir. Ó, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. A palavra anoitecer. Noite, palavra base. Beleza, tranquilo. Anoitecer, coloquei o prefixo a, e o sufixo ecer. Beleza? Beleza, agora, existe noitecer? Não, não existe noitecer. Agora, tira o sufixo e coloca só o a. A noite, existe? Opa, cuidado, hein? Ah, professor, lógico que existe. Ele saiu a noite. Opa, esse a noite aí, são duas palavras. É o a craseado e noite separadinho. Não é a noite tudo junto. Cuidado para não confundir. Agora, a noite tudo junto? Não existe. Ou seja, anoitecer só existe se eu colocar o prefixo e o sufixo juntos, ao mesmo tempo. Tem uma relação de dependência. Eles têm que estar grudadinhos para que a palavra exista. Isso é derivação parasintética. Ah, sacaram essa ideia? A derivação parasintética é quando eu tenho o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo e só dessa forma a palavra existe. Se eu tirar um ou se eu tirar o outro, eu perco o sentido da palavra. Sacaram essa ideia? Isso é muito legal. Por quê? Existem palavras que você vai perceber que ela tem uma independência. Se ela tiver uma independência, é derivação prefixal-fixal. Se ela não tiver, ela é parasintética ou parasíntese, que é a mesma coisa. Derivação parasintética ou parasíntese é a mesma coisa. Certo? Quer ver? Vou dar um exemplo bem legal. Desarmado. 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 Beleza? Desarmado. Armado existe? Existe. Desarma existe? Ah, desarmar existiria, né? Mas desarma existe? Talvez não exista, se pensar na palavra desarma. Desarma talvez não exista. Mas armado existe. Se uma delas existir, já é prefixal-fixal. Sabe qual é a ideia? Se uma possibilidade existir, já é prefixal-fixal. Beleza? Então armado com certeza existe. Desarma. Mandar uma forçadinha de barrar. Desarma ele. Tá. Um verbo. Ok. Então quer dizer prefixal-fixal. Agora. Desalmado. Almado existe? Ah, ele é muito almado. Almado. Ah, não existe almado. Desalme. Desalma. Existe? Ah, existe. Ele desalmou a alma saída. Não. Então desalmado, olha que doido. Desalmado é parassíntese, ou parassintética. Desarmado é prefixal-fixal. Professor, olha que doideira. Troquei o R pelo L, mudei o radical, mudei a palavra base e mudou também o tipo de derivação. É isso. Sacaram isso? E a partir disso, você nunca mais vai ter problemas para entender a derivação parassintética e a derivação prefixal-fixal. Tranquilo? Fácil? Numa boa? Espero que sim. Tenho certeza que sim. Aproveita, já faz o que? Se inscreve no canal. Vamos botão aqui para a gente chegar aos 5 mil inscritos. Já aproveita, já clica todos os links que tem aqui embaixo para você, que tem um monte de link bacana. Estou deixando um monte de coisa legal para você, adicionando mais conteúdos, ainda mais a esses nossos vídeos. Aproveita, dá um likezão, contribui aí para esse nosso canal chegar cada vez mais longe. Inscreve no canal, dá um like, compartilha com todo mundo e, ah, coloca aqui nos comentários se você conhece, tem alguma palavra aí que você tem dúvida se ela é prefixal-fixal ou se ela é parasintética. Coloca palavras aqui, vai que eu pego essas palavras e faço alguns videozinhos para mostrar a diferença de um dos outros. Coloca para mim aqui, vai, 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 coloca aí, Deus me enxerga você. Maravilha? Tamo junto? Beijo no coração. Não esquece, vídeo novo toda segunda às 16 e toda quinta às 16. Beijo no coração. Valeu? Fui! Fui!